Gangues de ladrões de celular com endereço fixo para agir na maior cidade do país. No centro histórico de São Paulo, os criminosos são rápidos. Entre roubos e furtos, são 90 aparelhos por dia, 4 por hora. E enquanto uns aproveitam a distração de pedestres para agir, outros vendem ali mesmo celulares e até desbloqueiam aqueles protegidos com senha. Durante uma semana, a Record TV flagrou como funciona esse organizado escritório do crime. Por aqui o pessoal assalta muito mesmo. O negócio aqui está feio. Tem muito ladrão aqui no centro. É crime com ação organizada na maior cidade do país. Ladrões circulam livres e atentos. Uma gangue que tem hora e local para agir. Nós estamos no centro histórico de São Paulo. E esse é praticamente o endereço oficial dos ladrões de telefone celular, cordões de ouro e batedores de carteira. São criminosos organizados. E aqui nesse escritório do crime ao ar livre, adultos e até crianças ficam à espera. Da vítima, da vez. Mas antes de ser roubada, essa mesma vítima já foi observada por diversos criminosos. Mas aqui a gente anda com cuidado. Tem que tomar cuidado. É um trabalho coordenado e que exige dos ladrões olhar apurado e agilidade. Durante seis dias, nossa equipe acompanhou a gangue em ação, o centro da capital paulista. O ponto de encontro da quadrilha é nessa esquina, na região da Praça da Sé, Marco Zero, de São Paulo. Um lugar movimentado e com muita gente distraída. Os ladrões sabem disso. Eles observam tudo e calmamente escolhem, de braços cruzados, o próximo alvo. A jovem que fala ao celular não percebeu a chegada dos ladrões. Um deles tentou levar o aparelho. Ela reagiu e foi jogada no chão. Dois criminosos ainda tentam puxar a mulher, mas não conseguem levar o celular. O homem de camisa preta será a próxima vítima. Está com o celular nas mãos. Um prato cheio para a gangue. Crianças também fazem parte da quadrilha. Elas circulam de bicicleta pela região para roubar. A rua direita, que no início do século XX era a via mais importante e luxuosa de São Paulo, hoje é um lugar perigoso. A via, que se estende até a Praça da Sé e tem apenas 500 metros, virou território livre para a quadrilha. Já que nem repórter escapa. Na última segunda-feira, Marcos Guimarães e a equipe da Record TV se preparavam para entrar ao vivo no jornal. A câmera estava ligada e registrou um ciclista que se aproximava. Marcos segurava o celular quando, de repente, um homem de bicicleta, usando capacete e máscara de proteção, tenta levar o aparelho. Rápido, o jornalista, em um reflexo, segurou o celular e evitou o roubo. Segura aí, ladrão! Ladrão, segura aí! Nesta outra praça, na mesma região, tem mais ladrões. Eles se misturam na multidão, entre ambulantes e pedestres. Essa mulher, ao lado de uma criança, foi atacada pelo criminoso, que arrancou um colar do pescoço dela. Parece um inocente passeio de bicicleta. Mas é um ladrão dando voltas atrás de uma vítima, que em segundos vai ficar sem o celular. Uma vítima tenta correr atrás do criminoso. Mas já é tarde. O bandido desaparece em meio ao vai e vem dos pedestres. A praça só fica vazia quando a polícia ou a guarda civil chega. Esta região do Centro Histórico de São Paulo está rodeada de pelo menos quatro distritos policiais. Mas isso não intimida a ação dos criminosos. Apenas nessa área, no ano passado, 32.879 celulares foram roubados ou furtados. Em média, quatro aparelhos por hora vão para as mãos das gangues. Tudo isso é revendido ali mesmo. O negócio é feito na rua. Quer ver ele? Eu te dou o carregador também. Não é roubado, não? Eu faço 200 contos, vai. Aceitamos a oferta e seguimos com o homem até uma pensão também no centro da capital. Ele conta que já foi flagrado pela polícia com o celular roubado. Aí revistou eu e esse celular, olhou. Ó, constou aqui, hein? Você roubou de quem? Falei, não, não. Não vende ninguém, não. Mas o celular era roubado? Eu não sabia. Eu comprei de um cara que passou na rua vendendo. O vendedor entrega o celular. Não tem nota fiscal e não sabemos a origem do aparelho. O que que você tem? Você está fazendo um bom negócio. Na mesma região, encontramos este outro vendedor que oferece um aparelho bloqueado com senha. O celular que compramos não estava bloqueado. Mas existe também no centro de São Paulo um mercado que quebra a proteção do aparelho, muitas vezes roubado. Para mostrar esse esquema, nós criamos uma senha para travar o aparelho. O código escolhido foi N123. Depois disso, voltamos à região central. Não é difícil de encontrar quem faz o serviço clandestino. Tem essa vinteira aqui, ó. Abre qualquer um que você trazer. Tem todo um trabalho, você entendeu? Sem computador você não consegue. Entregamos ao atendente o celular bloqueado com a senha que criamos. Em apenas 20 minutos, o aparelho foi entregue, liberado e pronto para ser usado. Olha o bagulho funcionando, mano. O homem que ofereceu e ganha comissão pelo serviço, ainda deu um conselho ao repórter investigativo. O que você está fazendo aqui, você está somente, você está roubando mais. Por quê? Você está abrindo um telefone que está fechado na senha. Código de identificação desse celular, o chamado IMEI, não aparece nos registros de roubos e furtos. Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que a Guarda Civil Metropolitana patrulha o Centro Histórico de São Paulo 24 horas por dia. Segundo o porta-voz da Polícia Militar, a região recebe diariamente reforço para tentar combater a ação das gangues. O policiamento é feito tanto a pé quanto por meio de viaturas. O foco do combate da criminalidade lá é justamente essas quadrilhas que fazem pequenos roubos, pequenos furtos. No ano passado, tivemos a prisão de mais de 700 pessoas nessa mesma região, que é a área do 7º Batalhão, que é a região central de São Paulo, por cometimento de diversos crimes. Mas como não se tornar uma vítima dessas gangues? Nós estamos aqui na Avenida Paulista, que é uma das vias mais importantes de São Paulo. Comigo está o Alan Fernandes, que é especialista em segurança. Ele agora vai mostrar para a gente o que devemos fazer para evitar um roubo de celular. As pessoas costumam ficar muito desatentas ao seu entorno. Estão portando o celular, estão concentradas nas conversas, às vezes no aplicativo de mensagem, ou numa banquete de busca por endereço, e elas se distraem do seu entorno. E nesse momento, elas ficam extremamente vulneráveis a que o criminoso pegue o celular. Olha quanta gente distraída na Paulista. Está lá, uma mão ocupada com a bebida, a outra mão no celular. Dois rapazes conversando aqui, olha. Está com o celular na mão, ele também, né? Está fácil, né? Porque ele está atento ao aplicativo que ele está manuseando ali. Um assaltante passa, pega o celular. O especialista, que já foi policial e que há mais de 30 anos atua na área de segurança pública, dá boas dicas para quem não quer se tornar a vítima da vez. Fazer uso do celular é um local seguro. Faça locais fechados ou locais públicos, mantenha-se com a atenção voltada ao seu entorno. A ideia de você se colocar com as costas frente a uma parede, a um muro, é bom porque você, as suas costas já estão protegidas, você consegue dominar o espaço em frente. Então, se ele vê que uma vítima é atenta ao seu espaço, é um obstáculo à ação dele. Ele fala, bom, ali não, porque ali a pessoa está me vendo, já me viu. Tem que andar muito vigilante, com o celular sempre na bolsa, ou a qualquer horário, eles pegam.